Fala meus amigos e minhas amigas, primeiramente esclarecer, a gente não grava vídeo desde a última sexta-feira no final de semana, peguei uma forte gripe, uma virose, nesse período de março, aqui no nordeste é inverno aí vem o sol, vem a chuva e a gente acaba resfriado, então pedi desculpas a vocês por ter demorado tanto a voltar, ainda estou me recuperando mas eu não poderia deixar de comentar essa informação aqui que envolve esse camarada aqui Alberto Youssef, que foi o primeiro delator da Lava Jato, inclusive utilizado pela imprensa na eleição de 2014 quando Aécio Neves disputou contra Dilma Rousseff a Veja, faltando um dia para a eleição, publicou uma manchete com a cara de Youssef e o título era Eles Sabiam de Tudo no caso Lula e Dilma e Youssef é novamente preso pela Polícia Federal por ordem do novo juiz da Lava Jato e é um cala a boca dos diabos nessa durma do Ministério Público Federal que alega que o novo juiz, o doutor Eduardo Apio é suspeito para julgar os casos, os processos de Curitiba da 13ª Vara curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações vocês sabem que Moro gostava de beneficiar os delatores o Ministério Público Federal fazia lá o acordo, né? e havia lá a aprovação da justiça e um dos grandes beneficiados foi o doleiro Alberto Youssef o que ocorreu, né? desta feita agora, o juiz Eduardo ele resolveu tomar essa decisão porque Youssef, vejam só estava levando uma vida privilegiada e não atualizou suas informações de endereço à Justiça Federal e também não devolveu todos os valores de que se beneficiou ilicitamente vocês observavam que o Lula dizia que os delatores estava muito bom para eles porque eles devolviam parte do dinheiro roubado ficavam com a outra parte e começavam a acusar todo mundo sem provas como fizeram com o ex-presidente Lula a matéria afirma que o juiz federal Eduardo Apio responsável pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba desde fevereiro determinou a prisão de Alberto Youssef aqui eu abro aspas para o magistrado o relatório fiscal peço desculpas para fins penais da Receita Federal deixa evidenciado que o acusado não devolveu aos cofres públicos todos os valores desviados e que suas condições atuais de vida são totalmente incompatíveis com a situação da imensa maioria dos cidadãos brasileiros o juiz prossegue dizendo o simples fato de que possui diversos endereços e de que está morando na praia já evidencia uma situação muito privilegiada e que resulta incompatível com todas as condenações já proferidas em matéria criminal a matéria finaliza dizendo que durante a Lava Jato Youssef foi preso em março de 2014 em uma operação da Polícia Federal Brasileira acusado de lavagem de dinheiro ele era um dos principais operadores de um esquema de corrupção que envolvia a Petrobras ele acabou fazendo delação premiada e foi solto pelo juiz Sérgio Moro a casa caiu pro Moro, pro Deltan Dallagnol que queriam acusar o juiz de suspeição só que o juiz suspeito e parcial e nós vimos isso foi decretado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU o único juiz suspeito o único juiz parcial e por que não dizer o único juiz ladrão dessa história toda o juiz que se corrompeu de verdade foi Sérgio Moro o doutor Eduardo tem feito um excelente trabalho um forte abraço e a luta continua